Olá pessoal, bem-vindos aqui ao nosso bate-papo empreendedor. Estou aqui hoje com dois convidados ilustres, são amigos, parceiros. Em nome do Cebrae São Paulo, eu quero agradecer a presença de vocês. E eu queria que vocês se apresentassem. Então, Guilherme e Cléber, quem são vocês na fila do pão? Agora começa a seguir. Bom, prazer. O prazer é meu estar aqui hoje. Eu sou o Guilherme, eu sou Head na Nuremberg Mestre Brasil. A Nuremberg Mestre é um grupo que organiza feiras mundial. Mundialmente falando, a gente é conhecido no setor PET porque a gente organiza a Interzul, que é a maior feira PET do mundo. E aqui na América Latina a gente organiza a PET South America, que o Cebrae é parceiro, e a PETVET, que é voltada para os veterinários. E eu estou aí liderando esses dois projetos desde 2017. Eu sou Cléber Santos, sou empresário, CEO da CompostPET e da Universidade CompostPET, onde nós somos uma empresa de creche, hotel e também uma empresa de ensino. Hoje nós investimos muito na parte de educação dentro do mercado PET. Bacana. Bom, eu sou a Vanessa, você já me conhece, sugestora aqui do Estadual de Projetos, do segmento do PET, segmento que eu sou apaixonada. E hoje, como vocês estão ouvindo, a gente vai falar sobre tendências do mercado PET. O mercado que a gente viu segundo os dados do Instituto PET Brasil. Estamos, no momento, ocupando o sétimo lugar em faturamento mundial, ocupando quase 5% desse faturamento. Temos a terceira maior população de PETs no Brasil. Crescemos 17,2% sobre 2021, faturando em 2022 41,9 bilhões de reais, com uma expectativa de crescimento para 2023, segundo o Instituto PET Brasil, de 67,4 bilhões de reais. Então, a gente não é pouca coisa. E a gente vai falar hoje sobre tendências nesse segmento. Bom, a gente sabe que durante a pandemia, né, houve muitas, muitos tutores adotaram PETs, houve muitas mudanças, muito crescimento. Mas eu queria saber a opinião de você, Guilherme. Como podemos comparar o mercado PET antes, durante e pós-pandemia, na sua visão? O mercado PET, antes da pandemia, ele já vinha numa crescente natural, de uns 10, sempre dois dígitos, 10, 12%. Só que, realmente, a pandemia foi um catalisador aí que colocou ele muito acima das médias. Porque a gente, eu estava vendo um estudo, foi comandado pelo Sindan, com o Mac, esses dias, e a gente está falando de um, dos, todos os entrevistados, 30% a 31% dos entrevistados adquiriram o PET durante a pandemia. Então, foi um crescimento, assim, exponencial e, obviamente, levado por muitas coisas, né? A gente, durante a pandemia, o pessoal está em casa, acaba se sentindo mais sozinho, teve todos esses fatores psicológicos envolvidos e que levaram o pessoal a adquirir um PET, adotar, comprar, tudo mais. E também, quem já tinha PET, acabou se dedicando mais ao próprio PET. Porque ele estava ali, você estava passando o dia inteiro com ele. Então, você acabava investindo mais nele e aí, acabava, consequentemente, gastando mais com ele e aí, automaticamente, o faturamento do mercado cresce junto com o crescimento de população que foi exponencial nesse período. Está incrível, né? E você, Cleber, o que você sentiu de mudança na sua empresa durante esse período? Os crescimentos foram muito grandes. Como até o Gui falou, né? Esse crescimento de 31%, ele foi muito até na visão de o cachorro PET, o amigo de casa, para o filho. Então, automaticamente, quando a gente sai de amigo para o filho, o investimento é totalmente diferente. A gente já olha com outros olhos, a gente investe muito mais. E teve um crescimento muito grande em educação. Por quê? As pessoas, cada vez mais juntos, dentro de casa, começaram a ver coisas que o PET ia aprontando, iam fazendo, e começou a investir muito mais na parte de adestramento, na parte de creche, de hotel, hospedagem. A gente teve um público novo, que foram pessoas mais idosas, que não acreditavam tanto nesse serviço e começou a usar por não ir para as ruas. Então, a gente teve um crescimento de pessoas que adotaram e que compraram novas, quanto aquelas pessoas ainda que tinham em casa, mas não tinham consciência de todos os problemas que o PET poderia fazer ali, porque ela não ficava dentro de casa aquelas oito horas. Então, isso fez com que o mercado crescesse muito e o ticket médio quase triplicou de gasto hoje por PET. E ainda mais com o retorno da volta ao trabalho presencial, você não tem onde deixar o seu animal, e aí você acaba tendo que contar com o hotel, com o daycare, para poder suprir essa necessidade. Exatamente. Bacana. E tanto essa humanização, esse cuidado, esse olhar de achar que o animal é o seu filho, se sentir assim, também fez com que esse serviço de hospedagem cresceu tanto que até na edição agora desse ano, né, Guilherme? Na PET South America, vai ter um espaço de PET Crest Summit. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa novidade para a gente. É, durante a nossa feira, a gente tem diversas iniciativas que a gente fala que tem iniciativas paralelas, né? E uma delas, inclusive o Kleber também organiza um evento voltado para o pessoal de daycare durante o período da feira. Esse que vai acontecer foi organizado pela BCC, Associação Brasileira de Crestes Canina. Então, foi uma iniciativa deles. A gente vai ter uma sala no Mezanino, onde a gente vai ter uma tarde voltada para esse mercado na parte de gestão, empreendedorismo, voltada para o setor de daycare e hotel aí, que está crescendo um absurdo. O Kleber pode falar até melhor do que eu. exatamente por essa questão da pandemia, o pós-pandemia que a gente teve, com o retorno aos escritórios e tudo mais. O pessoal acabou adquirindo muito mais esse serviço. E realmente também a parte comportamental, por você estar perto do seu PET ali o dia todo, você acabou se preocupando mais com ele e queria que ele tivesse um comportamento melhor. E tudo isso vai refletindo e aí vai criando essas demandas dessas outras iniciativas, não só além da feira. Então, foi uma iniciativa nova. Inclusive, deu sold out. Hoje, se você entrar no site da ABCC lá, já não tem mais ingresso disponível. Nossa! E como atrair, Kleber, mais clientes para quem já tem um hotel ou uma creche ou tem só o daycare? A gente tem de tudo, né? Tem até às vezes um empreendedor que às vezes pega na própria casa dele de maneira bem... Para quem está começando, né? E começa a cuidar de cachorros ali, de repente quer ter uma coisa mais profissionalizada. Como inovar? Como ingressar nesse mercado? Então, a primeira coisa que eu falo que é muito importante, muitas pessoas começam apenas ali por amor, em uma visão assim, meio romântica do negócio, mas é algo muito sério, né? A gente cuida da vida, do filho de outras pessoas. Então, o primeiro caminho, até antes de atrair mais clientes, é se profissionalizar. Hoje, eu posso falar só que da maioria dos daycares abertos, nem 20% é profissionalizado, né? De realmente ter curso, de ter um treinamento, de entender sobre o comportamento animal. Abra um espaço e acha que é só jogar bolinha, porém não é, né? Até jogar bolinha em excesso causa mal para o animal, né? Então, assim, a primeira coisa é se profissionalizar, entender sobre o comportamento, entender sobre cães vivendo em grupos, porque é diferente, ele mora sozinho ali no apartamento dele. Ele dividiu o espaço com mais 30, 50, sem cães, no caso da minha unidade mesmo. As pessoas precisam realmente entender bastante sobre o comportamento. É o primeiro passo, né? E após isso, um atendimento humanizado, a gente trata ali como filho. Eu comparo muito com uma escola infantil, né? Então, tem que ter alguém ali realmente humano dentro, entendendo a necessidade de cada tutor, né? E trazendo mais, mais essa questão da união, né? Da harmonia entre pets, né? E humanos. Uma frase que eu falo muito é que nós precisamos amar os pets, né? Como filhos, mas respeitá-lo como animal. Eles têm necessidade que a gente precisa, como donas de creche hotel, preservar, que é o bem-estar deles e coisas que não é entregue dentro de um apartamento. Então, a parte técnica em si, ela é mais importante até do que atrair mais. Hoje o mercado, ele está em um crescimento já no automático. Então, o medo de crescer demais e perder a mão é o maior perigo hoje que eu falo muito em minhas redes sociais. É aquela coisa, né? A gente sempre fala de planejamento, de abrir um negócio, fazer um planejamento, fazer um plano de negócio. Às vezes as pessoas não levam a sério. É a nossa bandeira aqui no Sebrae. A gente ajuda, inclusive, com relação a isso. Mas até essa questão de estudar o comportamento, né? Quanta pessoa está disposta a estudar, de fato, o comportamento, estudar os números e ver como ela pode se diferenciar, né? Sim. Na pandemia agora, pelo menos que eu contei, foram 37 day-caries fechados. Por quê? Por não ter plano de negócio, por não ter gestão, por não ter gestão financeira. Então, não conseguiu ficar dois meses fechado. não conseguiu ter clientes viajando e não ter uma renda fixa ali. Então, muitas pessoas não fazem planejamento nenhum e nem estudam sobre o animal. Fazem apenas por amor. A maioria das histórias que eu pego de treinamento, o Gui até sabe de histórias assim também, é muito como, ah, eu tive um pet que eu tive uma experiência ruim e eu quero montar o meu. Aí a pessoa, ela monta o dela sem nem ter estudado. Então, ela faz uma experiência ruim também para o terceiro, achando. Então, essa questão do amor com o pet, ele confunde bastante alguns momentos ali da gestão de um negócio. Usando até o paralelo que você deu, tem as pessoas falando dos seres humanos. Você gosta do seu filho, agora, cuidar dos outros já é mais complicado. Com certeza. Então, até falando o que o Kleber pegou aqui, a verdade é essa. As pessoas precisam pensar que aquilo é uma profissão, é profissionalizado. Então, você não pode, ah, eu gosto de cachorro, eu vou abrir um negócio. E é um bom caminho você gostar. Mas, lembre que você tem que fazer o... Estudar, entender, entender o comportamento de matilha. Tem um monte de questões ali envolvidas para você poder receber e tornar aquele negócio lucrativo. Fazer bem a lição de casa, né? Sim. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente leva um grupo sempre de empresários para fazer algumas missões internacionais. E, recentemente, a gente fez uma missão para a NRA em Chicago, que é do ramo de alimentação. E a gente viu fortemente isso lá lá fora, né? Essa questão de quanto a alimentação só dava, inclusive, para pets, também está crescendo bastante. E até o... A gente tem até o exemplo de um cliente nosso, que é pequeno empresário, que está fazendo um estudo, né? De ter uma pizza apropriada para a pet. Então, se você ligar, pedir uma pizza, eles vão perguntar se você tem um pet e vão mandar uma amostra, né? Então, dentro dessa coisa de tendência, o que você, Guilherme, viu lá fora, que você foi recentemente na Interzum, o ano passado, o que você tem de... que você pode compartilhar conosco, que você viu de diferente lá, de tendência? Olha, acho que, assim, dentro do que você falou, realmente já é uma realidade, né? Diferente no Brasil, a alimentação natural para pet fora do Brasil, isso já é uma realidade. No Brasil, a gente já engatinha por questões financeiras mesmo. Você dá uma alimentação natural para um pet balanceada, dentro de uma dieta, é caro, não é? O preço da ração, se comparado, não que a ração não seja boa, a ração tem suas qualidades, mas para quem busca essa alimentação natural, o preço ainda é um divisor de águas. Mas uma grande tendência que eu realmente fiquei impressionado, que eu vi na Interzum, foi a utilização da proteína de inseto. A proteína de inseto, ela vem sendo utilizada já nos Estados Unidos, na Europa, como uma fonte de proteína diferente, porque ela é, tem a questão das alergias, então ela é ótima, não tem problema, é uma proteína hidrolisada, tudo mais. E também a questão de produção, que ela consegue, você consegue produzir mais em menos espaço, porque são insetos, então você não precisa de um campo gigante para criar uma galinha, para criar um boi. Então, isso vem sendo muito utilizado em muitas rações de fora já, como complemento da parte da proteína animal. Então, isso foi uma tendência que eu fiquei bem impressionado, assim, eu acho que para o lado humano a gente ainda tem algumas, alguns que eu brinco nojinhos, né, eu não ia comer algo, brinco, você não vai tomar whey protein de inseto porque você vai ficar com nojo. Mas o animal, ele não tem isso, então fica mais fácil para você introduzir isso para ele. Então, realmente é uma coisa que eu vejo para o futuro, além das questões de canabidioide que eu vi também que já tem sido muito utilizado como fonte de tratamento médico, são as duas grandes tendências que eu vejo aí para o futuro. Mas ainda não regularizado aqui no Brasil, né? Para pet, eu sei que não. Sim, para pet, não. No momento, não, né? Vamos caminhando, né? É. Então, essa pegada minha está muito forte, né, em qualquer segmento, principalmente no setor pet. Quando a gente fala de criação de produtos sustentáveis relacionados à saúde dos pets, como que vocês acham que o mercado também está reagindo nesse sentido? Tem alguma novidade? Tem tendências? Tem muita novidade chegando no mercado nessa parte alimentícia, né? Tem muitas empresas realmente investindo bastante em tecnologia. A gente tem um problema aqui no Brasil também, que são os altos impostos, a dificuldade de você montar realmente uma fábrica de equipamentos que tem que vir de fora muitas vezes, mas eu vejo que o Brasil ele está crescendo bastante e como o Gui falou, hoje ainda um fator grande de divisão isso é o custo, né? Porque é bem diferente, você paga até três vezes mais em uma alimentação natural do que comprar uma nação, mas o brasileiro ele está investindo bastante na qualidade de vida e no bem-estar dos pets, então isso tem um crescimento assim bem grande. E pensando, Kleber, nessa, Kleber e Guilherme, para os dois essa pergunta, tá? pensando nessa nova necessidade de preocupação com a sustentabilidade. Quais as oportunidades de negócio podem surgir com relação à sustentabilidade? Estou até entrando em um negócio novo, né? Relacionado à sustentabilidade, hoje a gente vê a questão de creche de hotéis mesmo, de pet shopping, a questão de limpeza. É um ritmo muito grande, a gente limpa cada banho que passa. Hoje eu recebo no meu espaço 100 cães por dia, então eles têm sujeiras, eles defecam, então hoje a gente está investindo em um produto que ele é biodegradável desde a sua embalagem, ele não usa plástico, a gente usa algas marinhas, com uma diluição bem grande, um frasquinho muito pequeno, então a gente está investindo bastante nisso, porque assim, isso polui toda a rede de esgoto, a nossa nascente e tudo mais. Então a gente está trabalhando com produtos hoje naturais até, para fazer toda a parte de higienização e proteção, parte de antibactericidas, para a gente ter uma qualidade melhor também nisso. É na feira, né Gui, a gente sempre vê muitas novidades a cada edição, né? Eu lembro que ano passado eu vi um produto que você espirrava, né, nas fezes e ele sumia depois de alguns minutos ali. Essa foi a novidade que me chamou a atenção do ano passado. Para esse ano, Gui, você pode dar algum spoiler de alguma novidade, algum produto relacionado a isso? Olha, eu, sim, as empresas ainda não me falaram que elas vão levar, então eu não... Olha, eu querendo saber. Eles esperam para fazer esses lançamentos, mas acho que ESG, que é a parte também que envolve de sustentabilidade, é o que está muito em alta. E olhando muito para isso, é porque a gente está tendo as trocas, eu brinco, de geração, né? Acho que a gente teve a geração milênio, mas essa geração Z, que é a geração nova, essa questão de sustentabilidade é um definidor para ela se ela vai comprar aquilo ou não. Por exemplo, qual a sua iniciativa em relação a ESG? Eu vejo que você fez uma propaganda, ó, isso aqui é mais sustentável que X, é um que ele falou, eu vou preferir pagar um pouquinho a mais para ter isso aqui. Então, pessoal, essa mudança de geração já está mudando o hábito de consumo das pessoas. Não é como a nossa geração que pensava em outras coisas quando a gente ia comprar um produto. A questão de ser saudável também. Então, se você tem uma rotina saudável, que essa geração nova já se preocupa bem mais com essa parte de alimentos naturais, saudáveis, isso já começa a refletir no animal, porque ele, como a gente estava falando, ele faz parte da família. Ele é um reflexo, né, do doutor, né? Isso, exatamente. E aí, aos poucos, é uma transformação. Não é do dia para a noite, né, que amanhã vai acabar tudo e a gente vai viver só de coisas saudáveis e naturais. Mas é uma transição que vai acontecer ao longo do período, né? Com certeza. E hoje, essa nova geraçãozinha, ela está cobrando mais das empresas, né? Então, não basta só um marketing qualquer. você tem que ter um diferencial, né? É uma comunidade, é um senso de comunidade. Por que eu vou fazer parte da sua marca? Se não tiver algo que esteja dentro da minha rotina, as pessoas hoje, elas não compram. Elas não vivem aquilo junto com a marca. E aí, no meio disso tudo, a gente tem que ter tecnologia, né, gente? Que ela veio para ficar cada vez mais. A gente sabe que é imprescindível, seja usar um aplicativo, tudo para oferecer comodidade ou ter algum dado diferencial para você se destacar também no mercado. Então, eu queria saber, caso, no seu caso, Kleber, você utiliza a tecnologia no seu negócio? Como que está sendo esse uso, essa busca? Eu sei que é um desafio para qualquer empreendedor, né? Sim, hoje eu utilizo, né, algumas tecnologias, aplicativos, para que os clientes tenham mais notícias remotas, instantâneas até, né? A gente, eu falei aqui várias vezes, a gente cuida do filho de alguém. Então, quando um cachorro, ele vomita, ele passa mal, ele fez um cocô mole, ele comeu, ele não comeu, ele tomou remédio, ele não tomou remédio. Essa comunicação, só viu o WhatsApp, ela acaba demorando muito e eu demando de muitas pessoas. Então, hoje, nós estamos investindo muito em aplicativos para ter esse retorno remoto, instantâneo. A pessoa que viu, ela já lança, o tutor já recebe um pop-up, ele viu tudo o que está acontecendo instantaneamente ali com o filho dele. Então, isso é uma coisa que a gente está investindo bastante, fora em tecnologia de CRMs, em cadastros, que hoje ainda o mercado pet, o guia até pode, a gente que entende um pouco mais que eu, é muito falha, né? Hoje mesmo, hoje não, ano passado mesmo, eu tinha que usar três sistemas para poder me atender, que um era bom em financeira e gestão, o outro era em cadastro, o outro era na parte operacional. A gente não consegue, às vezes, ter um sistema que cubra todo o mercado pet ali de uma forma bem pontual. É, isso é verdade. A gente, a tecnologia, ela está entrando ainda no mercado pet, né? Se a gente for comparar a outros setores, mas a gente tem grandes iniciativas, é o que ele estava falando. Acho que, cada vez mais, a gente vê que dados é o futuro. Então, a gente tem que ter um bom CRM para conseguir gerar um bom número de dados para começar a fazer coisas preditivas, né? Por exemplo, entender qual que é o comportamento daquele tutor, há quanto tempo ele dá banho, pensando em empreendedorismo, isso é fundamental, porque aí você começa a indicar coisas que você já está prevendo que ele vai precisar, entendeu? Então, eu sei que existem empresas hoje que já estão trabalhando em cima de dados do mercado para você ter dentro de um daycare, de um pet shop e tudo mais, para você começar a entender quem é realmente o tutor ali, como é o comportamento de compra e hábito dele com o pet dele. Então, acho que, olhando para o futuro, isso vai ser uma realidade também. E também a questão de hoje em dia a hominicanalidade de você comprar online e esperar o negócio receber no mesmo dia já é um fato, né? Você não quer esperar dois, três dias, você já começa a ficar incomodado. Então, tudo isso, eu vejo que está chegando agora no nosso mercado e realmente vai ser um divisor aí entre as empresas. E você acha que lá fora o pessoal utiliza, está utilizando, está dominando mais isso por um lado do mercado americano, por exemplo, que é o que lidera hoje? Vocês acham que eles utilizam? Como é que é isso lá? Olha, pelo que eu conheci, assim, vamos falar de, vou falar um pouco de veterinária que pelo que eu conheci melhor. Eles já trabalham melhor uma veterinária preventiva. Então, ele já, o doutor já tem mais essa consciência de se antecipar o que precisa, tudo mais, em relação ao animal dele. A gente aqui, a gente ainda é meio brinco veterinária reativa, que é, eu vou levar meu cachorro se ele está com um problema. Então, então isso de você começar a educar o doutor, a entender como está o cachorro dele, que ele vai economizar no futuro, se ele fizer um trabalho prévio, é um trabalho que o americano já tem bem feito e fez isso através de dados e comportamento e tudo mais. Bacana. Eu sei, Kleber, tem visto isso lá fora. Então, lá fora o que acontece muito, na minha área não é tão utilizado a questão da tecnologia, mas é utilizado muito essas coisas que nem aplicativo de entregas, de coisas remotas, de coisas muito instantâneas, isso lá eles usam bastante já, com muita mais prática, mas é uma questão que, assim, na minha área de hotel, que eles são muito forte a partir de CRM, de dados, eles realmente, eles põem tudo ali, eles conseguem ter uma prevenção ali, de coisas que podem vir e surgir, de pedidos ali de cliente ou não. Uma creche que eu acabei visitando mesmo lá, eles tinham todo um plano de quanto tempo aquele cliente gasta de alimentação, de ração, de tudo, de petisco, ele fazia, se o cachorro come um por dia, quanto tempo esse cara vai comprar um novo petisco? Então, eles tinham controle muito grande hoje que a gente já, aqui não usa, até tenta usar muito, mas a gente até é uma questão de cultura de pessoas. Hoje a gente contrata até pessoas, só que ela não quer lançar, é engraçado. A gente contrata ali o colaborador para ele lançar e a gente vê que a pessoa não lança e a máquina ela não vai se alimentar sozinha, então a gente tem isso também da pessoa às vezes ela não cumprir realmente ali alguns fatores que é super importante, já que o americano ele é mais rígido nessa questão. A gente viu que o ano passado cresceu muito no Brasil a adoção de felinos, que a gente vem falando isso até nas feiras, eu lembro das duas edições anteriores já estavam projetando esse crescimento. Como que vocês vêm de oportunidades para quem atua quem quer atuar com o felino? Olha, o negócio é mais em barra, aí é complicado, a régua é mais alta, o dono de gato ele é mais exigente, o dono de gato ele tem uma personalidade já X para as coisas, então não é qualquer negócio, não é qualquer profissional, não é qualquer empresa que vai cativar ele. Então, o mercado preto ele está crescendo muito, assim, e os próximos dois anos, três anos aí no máximo, ele vai ultrapassar a quantidade de cães, foi na quantidade de estúdios que a gente vê hoje, em São Paulo, em muitas capitais, cada vez a casa está ficando menor e o cachorro está cabendo menos, né, e pessoas estão trabalhando cada vez mais, né, eu atendo um grupo de muitos de médicos, trabalha às 72 horas plantão, ou dorme lá e não vem, não vem para casa, eu tenho muito cliente que trabalha na Bolsa de Valores, que hoje tem gatos, né, então o mercado ele está em grande expansão, então as empresas que vão trabalhar com gato precisam realmente se especializar muito e ter produtos pontuais para gato, né, já vi pesquisas, até não sei se o Guilherme já acompanhou, donos de gatos, se tem a imagem no rótulo de cães e gatos juntos, ele já não compra, ele cria uma certa barreira, agora se é um produto específico só para gato, ele paga até muito mais, olha que interessante, que oportunidade, né, só na mudança do rótulo, legal. É um mercado assim que eu super indico, porque é o que ele falou, a gente está na curva de, óbvio, o cachorro continua crescendo, mas a quantidade de gato que cresce, a gente pode ver aí uma mudança daqui dois, três anos que a gente vai ter mais gato que cães no Brasil. Isso já é realidade em outros países, se eu não me engano, Rússia, Alemanha, a gente já tem mais gatos em uma população, exatamente o que ele falou também, verticalização, passos menores, então, e a independência do felino, ele consegue dar uma, para a rotina, ou agora que a gente está voltando para o escritório, presencial, tudo mais, ele te dá uma tranquilidade maior, então, o pessoal acaba aderindo mais ao felino naquele momento, só que também é o que o Kleber falou, é um outro animal, então, você tem que ir a um outro público que você está trabalhando, normalmente, é o que ele falou mesmo, tem que ter algo muito focado para o gato, para o tutor de gato falar, meu, essa empresa pensa no meu gato, eles não querem pensar assim, ah, ele tem um negócio de cachorro e ele faz o mesmo para o gato, ele não entende de gato, então, eu quero ter, eu sei como o meu gato reage, entendeu? Agora, uma curiosidade, Kleber, chega gatos lá no seu estabelecimento, lá? Então, deve ser muito difícil, né? Então, eu tinha um espaço de gatos, hoje, eu tirei, ele tem dois anos, mas agora, na próxima unidade, ela vai ter, mas eu tenho, o meu cliente de gato, ele é diferente, é o dono que tem gato e cachorro na mesma casa, então, é outro cliente, ele tem gato e cachorro, tem muito casal que acabaram de se casar e um tem gato e outro tem cachorro, eu faço muita adaptação para eles conviverem junto, a parte comportamental chega muito para mim, só que o meu cliente, ele é diferente, ele não é um cliente só gateiro, é um cliente que tem gato e cachorro, ele tem outro nível. E os pets exóticos, gente? Quais são as oportunidades que a gente tem aí de pet exótico? Nossa, eu vou contar uma história engraçada rápido agora. Ontem, eu estava lá no escritório, chega o pessoal da minha assessoria de imprensa, Guilherme, perguntaram se podem levar alpacas no evento. Bom, aí a gente, como a gente tem, assim, só precisa para o pessoal entender de casa. Qualquer transporte de animal exótico, ele precisa ser feito através de uma guia de transporte, você está levando aquele animal para aquele ambiente e retornando o animal para outro ambiente. Então, você precisa ter uma licença para receber o animal exótico e depois retornar. E eu descobri que alpacas e lhamas, pelo IBAMA, é considerado um animal de estimação. então ele não entra nisso. Então, pensando em animais exóticos, tem alguns que a gente não sabe, mas eles não são exóticos. Mas os exóticos mesmo que a gente está falando de cobras, esses mais diferentes, existem oportunidades, mas ainda é o nicho do nicho. É uma coisa ainda bem, você precisa ter licença, você precisa ter diversas coisas para poder ter um animal daquele, senão você vai acabar alimentando o tráfico de animais exóticos que é um problema no Brasil, no caso. Exatamente. Inclusive, são clientes até mais diferentes ainda falando de pessoas porque são pessoas mais exóticas realmente, que tem alguns gostos ali e quer aquele animal por algum status ou por alguma coisa. Então, até o atendimento para esse tipo de pets, eles são diferenciados e são pessoas que não contratam também em qualquer coisa. Eu tenho clientes que tem aqueles jacarés pequenos, tem tucano em casa, tem alguns animais bem exóticos aí também. E vocês encontram cursos, capacitação voltada para esse... Eu quero empreender, eu quero resolver empreender com um pet exótico. Tem cursos no mercado em relação a isso? Vocês veem isso ou é uma oportunidade que também tem no mercado? Para empreender, não. Hoje eu tenho algumas pessoas, biólogos, que dão treinamento de manejo, de comportamento, mas a parte de empreendedorismo dentro dessa área, hoje não tem nenhum curso que pelo menos eu conheço, não sei se o... É uma oportunidade. É, é porque normalmente o cara, o Cleber falou, que começa nesse nicho, é uma pessoa que já está vivendo aquilo de alguma forma. Então, se ele vai empreender, ele já tem algum animal exótico. Muito difícil alguém acordar e falar, meu, tem um cachorro. Ele enxergou uma necessidade ali e falou, vamos, né? É isso. Exatamente. Mas tem mercado, tem potencial. E quando a gente fala de filhotes ou pet idosos, vocês veem aí oportunidades, tendências, tem mercado? Eu falo de filhotes, hoje nos Estados Unidos é um mercado muito grande para o puppy class e é aquelas aulas e treinamento, preparação para o filhote ele conviver em um local urbano. Então, lá tem escolinhas feitas para o cão a partir do dia que chega em casa ali com 45 dias a 60 dias, onde ele vive algumas experiências que ele vai acontecer ao longo da vida dele para que ele não seja um cão traumatizado. Hoje no Brasil, infelizmente, é a mesma coisa da veterinária. Eu só mando para a educação se eu tiver o problema. Hoje o brasileiro não trabalha o preventivo. Então, é um mercado que poucas pessoas exploram. Hoje tem dois ou três profissionais bons que exploram o puppy class. Mas, assim, é muito, muito baixa a aquisição e a aceitação do cliente final. Já para idosos, não sei se o Gui apontou alguma coisa. Não, acho que o idoso realmente tem uma grande oportunidade exatamente porque as pessoas como o animal entrou para o membro da família, o pessoal, hoje em dia, não tem mais. Assim, ele investe e o idoso é como a gente. A gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo outras necessidades de saúde, vai precisar de suplementação, vai precisar passar sempre no médico, vai ter tudo isso. Então, a oportunidade que eu brinco, sim, é uma oportunidade triste porque está chegando no fim da vida do animal. Mas, é onde o pessoal acaba investindo mais ali no animal, porque são dois períodos, da vida, que ele acaba investindo mais. Normalmente, quando ele é filhote, porque ele está querendo treinar, está querendo entender, educar, dar tudo. Aí, tem a fase adulta, que já é uma fase mais mediana, e na fase idosa, que é quando ele investe mais nas necessidades de saúde do animal. Hoje, para a parte idosa, o que realmente está em grande expansão é os planos de saúde, está vindo aí com muita força. Esse assunto é polêmico. Por que polêmico? Fala para a gente. Não, não é polêmico no sentido assim, o plano de saúde é como um plano de saúde humano, né? A gente, o business, que é um business, a gente não vai negar. Sim. Para o business funcionar, eles precisam acabar pagando um valor abaixo da tabela para o médico veterinário. E eu não sei quanto a classe veterinária está disposta a começar a aceitar isso. E aí, para fazer sentido, quando você vai em uma consulta particular, vamos fazer um paralelo com o humano, uma consulta particular, ele vai levar uma hora para o seu atendimento. Se é uma consulta de, vamos falar assim, convênio, 15 minutos. Então, tem que seguir esses modelos, porque é um business para fechar a conta no final do dia. Então, é um assunto polêmico porque no lado humano a gente já está bem definido sobre isso. No lado veterinário, a gente ainda está, o pessoal ainda tem algumas redes sociais, tem algum probleminha, então, ainda está em uma parte de adaptação, eu diria. Sim, realmente, porque lá para o veterinário chega muito pouco, então, falando só da parte ali de empreendedorismo, né, mas para o veterinário a ponta ali chega muito, é muito pequena, não faz às vezes nem sentido. Bacana. E aí também temos os pets como necessidades especiais, né, a gente tem alguns produtos aí, mas eu vejo que não tem tanto quanto tem a necessidade do mercado, vocês também concordam com isso ou não, o que vocês acham? Na verdade, sim, é o mesmo problema até nosso humano, de novo, eu vou comparar, ruas mais acessíveis, mais largas, locais que aceitam, né, esse pet hoje tem muitas restrições em relação a isso, hoje se você ver para a cadeira de roda, temos duas empresas no Brasil todo que fazem cadeira de roda para pet, né, e muitas coisas são muito adaptáveis, com material às vezes muito pesado, então a questão mesmo de um novo mercado que tem que ser investido, mas esses donos, esses tutores ali de pet com necessidade especial, realmente eles investem muito e eles buscam muita qualidade ali do pet, e falta mais aceitação, né, é uma coisa que nós temos que trabalhar não só para o pet, mas até para os humanos, né, mas viabilidade, na verdade. Na feira a gente teve, ano passado, a presença de uma empresa que levou próteses e questões 3D, na impressora 3D, então, e esse ano a gente está trazendo uma empresa, a maior empresa americana que faz a parte de adaptações para pets com necessidade, de carrinho, tudo mais, então é o que ele falou, é um negócio que está se iniciando ainda, mas é que o pessoal que tem esses pets com necessidade acaba investindo mais para dar uma qualidade de vida para o animal, Bacana, gente, serviços no geral não tem como fugir, né, de oferecer para um animal, para o seu animalzinho, seja período integral, seja meio período, eu já vi lavanderia especializada no segmento pet, lavanderia especializada em lavar os brinquedos, né, porque tem muito, vocês vêm aí como, de repente, outros exemplos e oportunidades no ramo de serviços no geral, para quem quer empreender nesse segmento? Serviço é uma coisa assim, aqui para pet, as pessoas realmente investem muito, é muito pet, eu tenho um condomínio que eu atendo, que eu conversando lá com o síndico, ele falou que no condomínio são 634 animais, no condomínio, né, não fala de 8 toas, assim, é muito animal no condomínio, é até difícil atender todo mundo, né, um condomínio, nem condomínio, então assim, eu falo pela minha empresa, a gente tem fila de espera, para alguns horários, para algumas datas, tem fila, à noite mesmo, a gente não consegue mais atender, e no meio do dia, o pessoal, ele está trabalhando, mas de manhã, das 8 às 10, e das 6 às 10 da noite, às 22, a gente tem lista de espera, então assim, é muito pet, então hoje, querer empreender, mas assim, aquilo, entenda sobre o animal, entenda sobre o negócio, e realmente, faça um plano de negócio, se estruture, para começar dentro dessa área, bacana. É, serviços é o que eu falo, assim, você não vai, fazendo um paralelo, vou empreender em pet, você vai abrir um pet shop, que é o mais comum que acontece, você vai achar, que você vai comprar, mais barato, ração e acessórios, como a Pet, como a Cobaz, como a Pet Love, tem como, você não vai comprar no volume, você vai acabar comprando no distribuidor, o distribuidor tem uma margem, e aí quando você vai ver, sua margem está muito abaixo, serviços, não, você consegue disputar, então eu acho que realmente, a oportunidade hoje, para um pequeno empreendedor, é trabalhar em serviço, e existem diversas oportunidades, they care, é um que eu olho como, assim, hoje é o, é o que está lá no top, porque é uma necessidade, ainda mais depois da pandemia, que a população de pet, aumentou, é uma coisa que, e agora, as empresas estão fazendo, a mudança, que na pandemia, todo mundo falou que ia ficar 100% digital, isso já acabou, vamos falar a verdade, está todo mundo voltando, em muitos escritórios, então está lá, é uma necessidade, o cara, ele pensa no animal, ele fala, meu, eu não vou deixar aqui em casa, o animal começa a destruir a casa, começa a fazer xixi, ainda mais pela ansiedade de separação, porque ele ficou tão acostumado, com o tutor em casa ali, o tempo todo, e depois ele tem que se separar, então o tutor se preocupa, e vai investir, então acho que o serviço de banho em tosa, tudo isso, ainda mais de uma forma integrada, o Kleber já faz, eu sou cliente de daycare, e o meu cachorro faz tudo, literalmente no daycare, eu deixo ele lá, ele toma banho, o veterinário vai lá, dá as vacinas, ou seja, eu sou um cliente que resolve tudo com eles, e pago tudo, todo tipo de serviço para eles, então é uma oportunidade gigante, aí daycare hoje. Acaba virando um ecossistema, e gera comodidade, o Gui trabalha para caramba, então entre outras pessoas, que tem uma rotina de sair de casa, nove da manhã, e chega às vezes, dezoito, vinte horas, que tempo você tem de buscar o cachorro, para levar no veterinário, ou de levar em um banho em tosa, ou de fazer esse transporte, então inclusive hoje mesmo, eu tenho do transporte a veterinárias, eu tenho especialistas parceiros, que se precisar, ele atende dentro da minha clínica, e faz videoconferência com o cliente, de qualquer lugar, ele consegue acompanhar, a consulta, pelo vídeo, então facilita muito, então comodidade hoje, acho que é a palavra do mercado. É, e você aí, ele acaba ainda sendo influenciador, hoje o cara do, o cuidador do daycare, ele influencia muito mais, na minha decisão, sobre o meu cachorro, que qualquer outra pessoa, porque ele está lá o dia todo, você viu isso aqui, que pode melhorar, por que você não compra isso aqui, para o seu cachorro, você acaba comprando. Claro, até porque esse relacionamento, que você tem com o cliente, conheceu o pet, você sabe o nome, você sabe o nome do tutor, isso é fundamental, né? É, o boca a boca ainda é uma ferramenta forte, e no daycare, no trabalho de serviço, funciona muito bem. Demais, é, eu tenho um, nem só eu, mas a minha equipe, né, recebe presentes personalizados, com o nome deles, tipo, o dono gosta daquele, porque o cachorro gosta daquele monitor, nem lá, eu separo, pequenos, grandes e médios. Dono de pequeno, não manda presente, não manda presente, para o monitorado grande, porque não convive com o filho dele, tá? Quem, quem, quem são os nomes, de quem cuida do meu cachorro, eles pedem. Olha que bacana. E manda o presente, ali com o nome, assim, é uma relação muito humanizada, realmente. Bacana. A gente também viu, né, na NRF esse ano, que tem muitos produtos também personalizados, né, que é aquela coisa, eu vou colocar, eu vou comprar o colete, eu quero colocar o nome do meu cachorro no colete, na roupinha. Então, a gente viu muito essas questões também dos produtos customizáveis. Você também tem tido essa percepção aqui? Sim, o meu cachorro tem, inclusive. Tem uma empresa brasileira que já faz, você compra as letras, no colete dele, você consegue colocar. Então, o pessoal adora esse tipo de coisa, né? É uma grande oportunidade, né, gente? É uma grande tendência. Sim, inclusive empresas de humanos, de colchões mesmo, de linhas grandes, tá fazendo caminhas personalizadas com o nome, ou até com a marca lá da empresa, né? Tem uma parceira, você quer fazer todas as caminhas com o seu logo já nelas? Eles estão fazendo muito essa questão, né, do personalizado. Do personalizado, bacana. E pra encerrar o nosso bate-papo, vocês têm alguma dica aí, pra quem tem um negócio, quer atuar no segmento, uma dica final, já falamos bastante aqui, mas o que vocês acham que seria o recado mais importante pro Guilherme Foclebre, aqui pros nossos ouvintes? Eu acho que eu comeceria com o que ele falou. Antes de pensar em abrir qualquer coisa, eu focaria em serviço, estudo e profissionalização. É isso. Se você quer abrir um serviço, você vai ter que estudar e se profissionalizar naquilo. E tentar fazer o melhor daquilo. Então, é onde eu apostaria minhas fichas hoje. Bacana. Exatamente. Então, assim, gente, sem método, sem processo, você não consegue construir nada. Então, muitas vezes, você quer começar ali com o sonho. Então, estuda antes, vê se realmente é isso que você quer. Que nem o Gui falou um pouco antes. Cuidar da filha dos outros é diferente de você cuidar do seu. Muitas questões envolvidas. Então, faz um treinamento, faz um estágio, sente primeiro se realmente é aquilo que você quer e daí você toma a sua decisão final pra não desistir no meio do caminho. Muitas vezes, espelha e sai aquele dinheiro ali que você ia investir. Verdade. Bom, e até deixando, ressaltando que o Sebrae São Paulo tá aí com todos os nossos 33 escritórios regionais, nossos pontos de atendimento. Procurem o Sebrae, a gente pode auxiliar você nesse planejamento ou na estruturação do seu negócio, porque também tem que ver, analisar sempre a parte financeira, que é uma coisa que às vezes os empreendedores fogem, vão mais pelo amor e esquece também de fazer um bom gerenciamento somente da parte financeira. E de impostos, né? De impostos, com certeza. E deixar também um recadinho super importante que estaremos com você lá mais um ano, o segundo ano que o Sebrae vai estar com uma arena de 400 metros quadrados. A gente vai estar levando expositores que vão estar lá comercializando seus produtos. Temos uma programação super bacana com grandes preços do mercado, inclusive os dois que estão aqui comigo. Então eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui e desejamos sucesso para todo o mercado pet, para quem quer empreender. E obrigada mesmo mais uma vez, viu? A gente que agradece. Acho que eu deixo também o convite aí para o pessoal visitar a PetSalfa América, 16 a 18 de agosto, no São Paulo Expo. A gente vai ter a arena Sebrae, o Kleber vai estar lá também com a gente da Composite Pet. Então, das 13h às 21h ao horário, espero todos e obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Eu que agradeço, Gui. Só agradecendo também, e lógico, aí reforço aí o convite aí do Gui, né? Estão todos aí convidados para o PetSalt. E o meu estande está lá em frente, o Sebrae, inclusive. É verdade. Vai lá, dá aquela passadinha lá e conhecer mais sobre o empreendedorismo pet. É isso aí, pessoal. Obrigada e até a próxima.